Essa música, eu fico só um pouquinho triste assim, porque eu, você trouxe sua terapeuta aqui outro dia, eu vou ter que levar pra mim uma questão quase filosofal, se esse 2004, 2024, é o carnaval da minha vida, o que que eu faço de 2025, amor? Então o que? O que que eu faço de 2025? Meu filho, uma coisa de cada vez, a cada dia basta o seu mal, pelo amor de Deus, senão eu fico louco aqui também, Zeca, que eu sou igual a você. Muito obrigado. Já vim com o coração tremendo. Calma, respire. Meu senhor, vamos esperar junto em 2025, tem hoje, amanhã eu vou pra São Luís do Maranhão, e na terça eu volto, porque é o último dia do Largadinho, é um clássico aqui. A gente faz, eu tô há cinco horas com vocês no percurso, né? Eu tirei de dentro em algum momento, tudo indo, tudo indo e... Você promete que você volta, você promete que você volta. Eu volto, amanhã eu tô em São Luís, aí depois eu volto. Eu tô devendo, você tá me devendo o bichinho. Sabe o quê? Me devendo um bichinho desse aí. Eu vou te dar. Eu já botei minha moeda. Eu não queria contar pra ninguém não, mas todo mundo me pede bichinho aqui no meio do caminho, então eu vou ter que falar. A gente vai fazer uma doação pra umas crianças, mas eu vou guardar quatro pra vocês. Eu vou fazer uma troca, certo? Não, não. Diga. A gente quer levar uns troféus, não é não? Olha aí. Uns troféuzinhos. Todo mundo já votou no troféu Band Folia? Tem que votar, hein? Pode votar pra gente trocar o cio pelo troféu, certo? Claudinha tá concorrendo melhor cantora do troféu Band Folia. Tem melhor música também concorrendo. Vão votar, hein, no troféu Band Folia. A música é boa demais. Obrigada. Parabéns, você tá fazendo um carnaval muito lindo. Vocês também. Vão arrasando. Amo você também. Te amo, Betinho. Eu sabe disso. Você sabe, você sabe muito, muito. Vocês são lindos demais, Zequinha. Você é nosso. Você é coisa nossa. Vocês sabem. Vocês sabem que eu tô vestida de pizza.